Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Que um salve um dia meu irmão Quem dera meu povo aqui no sul Possa de novo levantar bandeiras Fazer a nova história E que o futuro Possa se orgulhar De nós Minha gente Tem um jeito diferente Quando cantar Quando sente Quando luta pelas ruas Ah, como é pobre, é pobre Gente, desce até eu Aqui na puta de um marido E bem na sonha de uma história Que eu não fiz Talvez um dia Que a terra natal vai dar Que a terra natal vai dar Nos potreiros Graças Em imaginação Passando o canto Nós temos tão triste Outro surdendo Que a sua vida Encontro a ponto Com essa Atenção Que ele saia O dia meu irmão Quem dera Que o povo aqui no sul Possa de novo levantar bandeiras Fazer a nova história E que o futuro Possa seu lugar De nós Minha gente Tem os tempos da cidade Tem o peito e a saudade E os olhos E eles no chão Ah, como é que chupando Desce a gente E quando sai Nos pelas ruas Só pisamos Pelos canços Pra voltar Vez um dia Que a terra natal vai Nos potreiros Vá sem ter imaginação Possa meu grupo Não sei mais tão triste Até o juventude Que a sua vida Até conto Com essa Atenção Sabe o dia Meu irmão Quem dera E eu tô Vá aqui no sul Dançar De morrer E o meu cabelo Fazer a nova história E que o futuro Possa seu lugar De nós Quem sai um dia Meu irmão Viverá Meu povo Aqui no sul Passa de novo Tentar Bandeir Fazer a nova história E que o futuro Possa seu lugar De nós De nós O que o futuro É que o futuro É que o futuro Vem, vem, vem Vem, vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro